E no capítulo dessa quinta-feira, Alice e Julieta enfrentam Sérgio e ele pela primeira vez fica sem palavras porque ele não pode negar todas as declarações de Alice. Ela desabafa e o avisa que não quer vê-lo novamente, perto de sua casa e dela. Julieta agradece ele por ter tirado a máscara para o personagem de Sérgio Carranza. Alice dirige enquanto se culpa por ter acreditado nas mentiras de Sérgio. Ela para brutalmente porque ela está fora de si. Nisso ela recebe ligação de Martim que ao ouvi-la corre ao seu encontro. Julieta questiona as ações de Sérgio, mas ele continua mentindo. Ele diz a Julieta que ela é o amor de sua vida. Eva descobre Yara falando com Paulo e lhe aconselha a tomar cuidado com Moisés, senão ela seguirá o mesmo caminho que a mãe dela. Ambas ficam com medo pois Miranda bate a porta e entra correndo. Martim chega o mais rápido possível até Alice e ela imediatamente o abraça e ele aceita de bom grado. Ela diz a ele o que aconteceu e ele a reconhece como uma grande mulher cheia de coragem, pois ela enfrentou o Sérgio. Ele a convida para um café, Alice sorri. Gonçalo leva Lorena para conhecer seu local de trabalho, mas ele admite que Temi não está preparado. Ela tem medo de se apaixonar por ele. Yara se aproxima de Miranda e consegue convencê-la a falar com ela. Culebra chega muito chateada ao clube de games e diz a seus amigos que Miranda está fora do clube, porque ele não tolera pessoas mentirosas. Mabel chega e Julieta conta a ela tudo o que aconteceu com Alice e Sérgio. Ela mesma achava que ele iria ter um ataque cardíaco. Mabel lhe questiona o que ela vai fazer e Julieta admite que ela não sabe, mas por amor ela suportou demais. Tiago encontra Sérgio em um bar e ele lhe fala sobre o que aconteceu no hospital. Tiago comenta que o defeito de Sérgio é arrogança, pois ele pensa que pode fazer o que quiser com ambas as mulheres. Mas Sérgio fica sério e confessa que ama as duas por igual. Martim dá um lenço para Alice para quando ela sentir vontade de chorar e ela sorrir porque não acredita nisso. Ele esclarece que é bem diferente dos homens de hoje em dia. Alice já se deu conta. Martim lhe questiona o que ela vai fazer agora e ela declara que é o que ela deveria ter feito a partir do princípio. Pediu o divórcio a Sérgio. Fernanda e Samuel discutem sobre Gonçalo e Samuel esbofeteia Fernanda fortemente. Ela cai no chão. Miranda diz a Yara que ela se apaixonou por Culebra e ela o fez acreditar que ela é um homem e agora ele pensa que ela é um gay. Yara recomenda que ela fale francamente, mas Miranda receia que ele a odeie mais e os desqualifique por colocar uma mulher na equipe de games. Alice agradece a Martim por seu apoio e ele aproveita para se promover e diz que ela teria o melhor candidato de toda a galáxia. Alice ri e avisa para não aproveitar a situação, embora com ele ela teria a garantia de risadas por dia. Martim lhe garante que grandes amores começam com muitos sorrisos. Lucas chega de surpresa no canal, isso irrita o Sérgio. Lucas exige que ele escolha entre ele ou Alice para dirigir a fundação. Sérgio lhe diz que ele precisa aprender a conviver com Alice ou ele sai. Então Lucas diz a ele que será melhor conseguir a confiança de Alice e assim confessar que é o filho da empregada e de Sérgio. Sérgio se levanta para os golpes, eles brigam e Tiago intervém. Lucas sai e Sérgio o persegue. Sérgio a ameaça de morte se ele não guardar silêncio e Tiago descobre sobre seu parentesco. Fernanda chama Carlota e ela vem ao seu auxílio. Carlota recomenda denunciar porque a sua situação pode acabar em tragédia. Fagundes expõe as suas evidências a Karina e propõe trabalhar em conjunto para que encontre o verdadeiro assassino de Simão. Ela aceita, mas pede a Fagundes que Martim não descubra. Alice chega e Yara diz a Gonçalo sobre o presente de Sérgio para Alice. Alice a corrige e declara que esse presente é dela para Gonçalo. Miranda decide eliminar Enigma e esquecer o clube de games. Alice reúne seus filhos e os avisa que ela decidiu pedir o divórcio a Sérgio. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!